E sujeitos do gueto armados da periferia armados Com livros e consciência crítica armados Com combatividade e sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida E sujeitos do gueto armados da periferia armados Com livros e consciência crítica armados Com combatividade e sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida Lutar contra o sistema é lutar pela vida Fortalecendo a insurgência na periferia Evolução da consciência, cultura e rebeldia A não violência protege o estado e a burguesia Como o mal com o X também não doa outra Fácil explosivo para as portas que não se abrem A verdade está do lado dos oprimidos Declaro morte a burguesia, morte ao capitalismo Não fique em cima do muro, luta é pela revolução Conto em baixo projetando a insurreição E sou armado com livros até os dentes Inflamando no gueto pensamentos insurgentes Desobediente, combatente, consequente Pronto pra explodir a cabeça do presidente Não sou pacífico, sou de luta e resistência no combate Contra a hipnose do sistema Rependo incendiado, subversivo, favelado Fazendo apologia ao levante e armado Através dos livros do gueto na periferia Leia as minhas abertas da América Latina Deus, o Estado, porque sou anarquista Ex-E-N-E nos passos de uma rebeldia Autobiografia de mal com o X, libertação mental Ao vivo do corredor da morte, múmia, buja, mal Mortos e bombos que atormentam os burgueses Palavras de um revoltado entre camponeses Cropótico, emagô de Baconi, emprudou A vencer do anarquismo, a conquistar do pão O liverman do hip-hop, rap e política Só a insurgência dos de baixo muda a vida Sou anti-Estado, anti-tiramia, socialismo libertário Minhas perspectivas Insurgentes do gueto, armados da periferia Armados com livros e consciência a criticar Armados com combatividade, sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida Insurgentes do gueto, armados da periferia Armados com livros e consciência a criticar Armados com combatividade, sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida Uma mente aberta para a consciência crítica Jamais será refém da hipilose capitalista Pega a visão lapidada, sabedoria ancestral Do rap combativo à literatura marginal Que flama os pensamentos dos insurgentes na quebrada Que roube os grilões da mente aprisionada Leia, estude, boa aventura Menbembe, surte, hall, porgen, ha 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 Paulo Freire, salverizar o sul contra a tirania dos de cima Da diáspora, Atlântico Negro Necropolitica, pedagogia Do oprimido para os de baixo é uma arma Tanto o dente como o diário De uma favelada, Carolina de Jesus Exemplo pra rapa Assim como Angela Davis, Rosa Park Dandara, Ferréis, Sacolinha, Sérgio Vaz, Manu Cax Manual prático do ódio, graduado de marginalidade Literatura, rua, não temos muito tempo Leia, judite, quadro de guerra Tormento, graciliano, ramos, memórias do cárcere Palmo, mal-estar da pós-modernidade Quem sai sobre a cegueira? José Saramago Viva a potência subversiva dos de baixo Se inspire em que? Diário de um motocicleto no manual do guerrilheiro Urbano, Marighella, no anarquismo E a revolução negra, todo poder ao povo Pantera, ser graça, educação popular Escritores comprometidos com a história dos de baixo Dos oprimidos, Eduardo Galeano, Milton Santos, Pablo Neruda A vida só muda com resistência e luta Elementos inflamáveis, somos o povo forte Nos passam de uma rebantia, nossa potência é o hip-hop Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados Com livros e consciência, crítica, armados Com combatividade, sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados Com livros e consciência, crítica, armados Com combatividade, sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida Insurgentes do gueto, armados da periferia, armados Com livros e consciência, crítica, armados Com combatividade, sabedoria Só a insurgência dos de baixo muda a vida Com leste da periferia, armados de caixa Tchau.